Música Câmara em Foco Na última segunda-feira, na reunião, entrevistamos os vereadores e, continuando as entrevistas, conversamos com o vereador José Roberto Filgueiras, presidente da Câmara, que pediu explicações junto à empresa Aviação UBA para que a mesma mostre os custos que tem com o serviço na cidade e o porquê do aumento abusivo ano após ano das tarifas. Presidente da Câmara Municipal de UBA, José Roberto dos Reis Filgueiras. José Roberto fez aqui, na reunião de hoje, uma solicitação da Aviação UBA, um requerimento sobre a Aviação UBA. José Roberto, eu gostaria que você falasse sobre isso. Ô, Júlio César, um prazer estar falando com vocês mais uma vez aqui. Nós solicitamos aqui informações da Aviação UBA porque a gente sabe que todo início de ano existe aí um aumento das tarifas do transporte coletivo. Então a gente quer saber que base que a aviação usa para fazer o cálculo dessa tarifa. Então a gente está solicitando aqui informações sobre funcionário, custo de funcionário, o custo de combustível, tudo isso para a gente saber entender, para os vereadores entenderem como que é esse processo, como eles fazem essa matemática, para sugerir o aumento ao conselho. E aí nós não temos cadeira no Conselho Municipal de Trânsito. Mas nós podemos sugerir, podemos auxiliar, podemos opinar, para que eles possam, os conselheiros possam votar na passagem, no aumento ou não, de forma consciente, de forma que eles venham representar, de fato, a população baense. Naquele episódio do ano passado, sobre o subsídio de um milhão de reais, a empresa alegou que apresentou uma planilha explicando tudo isso. Essa planilha foi analisada por vocês e o resultado foi satisfatório? A empresa alegou uma queda de receita e o contrato que ela tem hoje garante isso a ela. Se ela tiver uma queda de receita, ela pode pedir esse subsídio ao município. Ela foi ao Ministério Público, a empresa, na verdade, ela foi chamada ao Ministério Público para que colocasse linhas de ônibus em bairros que não estavam sendo atendidos. Ela viu que estava tendo queda de receita e recorreu ao contrato que garante isso a ela, a pedir subsídio. Então ela solicitou a Prefeitura, houve uma recomendação do Ministério Público e o prefeito, entendendo que estava dentro do contrato, mandou para a Câmara analisar. Nós analisamos aqui dentro das comissões e vimos que era direito da empresa, mas não era justo com a população que vinha enfrentando várias dificuldades. Como a empresa vinha enfrentando dificuldade com a queda de passageiros, os passageiros, a população vinha também sofrendo dificuldade por conta da pandemia. Muitos aí pararam com suas atividades, tiveram também seus salários caídos, sendo cortados. Então nós não entendemos como justo passar esse aumento, esse subsídio para a aviação, visto que muitos empregados também tiveram prejuízo com as suas atividades. Ou seja, era legal, mas não era moral. É, a gente usa muito esse termo, né? Eles tinham o respaldo do contrato, mas nós, os vereadores da época aqui, não achamos justo que passasse esse subsídio para eles, visto que outras empresas também tomaram prejuízo por conta da pandemia. E qual a atitude a ser tomada? Vão convocar aqui um representante da empresa para que possa trazer esse documento, para que possa explicar isso aos vereadores e à população? Inicialmente nós solicitamos via ofício, requerimento aqui aprovado. Amanhã já vai ser, como foi aprovado hoje por unanimidade, amanhã já vai ser encaminhado a aviação, e aí ela tem um prazo regimental de 15 dias para responder aqui aos vereadores. Caso isso não aconteça, nós vamos tomar outras medidas de ir à própria aviação ou acioná-los aqui no plenário.